Virada de ano tem que ter look novo, não é mesmo? É por isso que hoje a gente tem um editorial para te inspirar com a Joaquina, com opções democráticas, né, Ju? Desde longos, mais curtinhos, até opções para a praia. Sim, para quem comprou look o ano todo da Joaquina, então não podia passar o final de ano sem look da Joaquina também. Então tem opção para todo mundo, tem muito branco, muito off, e o bacana, assim, que o off, eu falo que é o novo branco, porque assim, você usa ele o ano inteiro, tem gente que pensa muito, ah, vou adquirir uma peça branca, é muito Réveillon. Então, assim, aproveita, pode levar uma peça dessas, que você pode aproveitar o verão todo, no inverno, você pode mesclar com calçado marrom, com preto, fica bem lindo, bota a jaquetinha de couro, então é look para o ano inteiro. É, são democráticos mesmo, né, inclusive as opções em crochê, que também é uma opção super bacana agora para investir, como você falou, para fazer sobreposições também. Sim, todo mundo pensa que é muito inverno, as peças de tricô ou de crochê, então o bacana é isso, que para o verão vem, porque tem lugares que você vai, que tem um vento, que o lugar é mais fresco, então vale a pena você apostar numa peça dessa, que é uma peça, assim, bem democrática, que vai com tudo, né. Uma peça que eu fiquei apaixonada foi o macacão, que eu sempre falo, o macacão é peça super fácil de combinar, você não tem que pensar muito, é só colocar acessório, mas aquele com as estampas de abacaxi, né, na verdade são texturas de abacaxi, né. É, ele é como se fosse um macacão rendado, todo com uma textura de abacaxi, e até mesmo nós comentamos na hora de montar a produção, né, o macacão sozinho ele é lindo, mas o acessório já mudou totalmente o look, né. Os acessórios que vocês estão acompanhando no editorial são lá da Joaquina, como o Gil falou, os acessórios são um ponto de exclamação, que dão aquele toque final mesmo na produção, isso é bacana, né, às vezes você tem uma peça básica, você transforma só mudando os acessórios. É, até mesmo pra quem quer só prato ou dourado, o legal é mesclar, se você olhar nas produções tem bastante acessório com cor, pra quem quer um pouquinho, uma pitadinha de cor pro ano que vem, pra não ficar só no branquinho básico, então pode pôr uma pulseira verde, uma pulseira vermelha, tem bastante variedade de acessório colorido na loja também. E uma opção também bem praia, pra quem vai passar na praia, até mesmo nas marinas, né, que aí tem a opção da bata, que usa com o biquíni embaixo, fica bacana essa sobreposição. É, até mesmo pra não ficar aquele, só vou estar de biquíni, né, então assim, pode pôr aquela, ela é como se fosse um cafta, todo bordado, então assim, ele fica mais chique, pra quem quer usar ele com shorts, pode usar ele com shorts, mete um cinto por cima, vai ficar bem bonito, ou mesmo por cima de biquíni, depois tira, pula na piscina e aproveita que é final de ano, né. É, né, tem que curtir muito, né, e com o look da Joaquina melhor ainda. Então pra você que tá aí pensando no look da virada, tem que passar lá na Joaquina, né, Ju? Continue acompanhando nas redes sociais pra se atualizar com a moda.